E o serviço de informações ao cidadão dos Correios também entra no ar a partir de amanhã. De acordo com a lei de acesso à informação sancionada no ano passado pela presidenta Dilma Rousseff, todos os ministérios e órgãos centrais da administração pública deverão até amanhã estar com o serviço de informações ao cidadão implementado.